Mãe Mãe Ela não sabe nada Ela não sabe nada Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não é que aquela hora Ela não tava gravando Bebê Bebê Olha aí Nossa Nossa Só pegou o bicho no alto Olha aí Ela tava correndo Era isso que ela tava nervosa Não tô vendo não Isso Era isso que ela tava agitada Cortando Nossa Já era Já era Já era Parece que tá brincando Matou pra quê? Só matou pra matando Não vai comer? Você viu que da hora Você nem viu por aqui Nossa Deixão marcando É isso